Oi, meus amores, tudo bem? Hoje a aula é sobre cálculo das quantidades no equilíbrio, ou seja, nós vamos calcular as quantidades que nós temos dos participantes no equilíbrio e assim a gente pode calcular a constante Kc ou Kp. Então, meus amores, é o seguinte, vamos devagar, tá? Vamos devagar. Para você entender direitinho essa aula, o que o Gabi vai falar com vocês? Fica olhando, ó. Primeira coisa, sempre que você tem uma reação química, isso é a parte importante da aula, sempre que você tem uma reação química, as quantidades que reagem, elas reagem estequiometricamente. O que eu quero dizer com isso? É tudo definido pelos coeficientes estequiométricos. Então, os coeficientes estequiométricos é o que determina a quantidade que reagem. Essa parte é importante. E é uma parte muito, 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 muito importante é que quando você tem equilíbrio químico, você sabe que você não vai usar todo o reagente. Você sabe disso. Você não vai conseguir usar todo o reagente. Então, você tem uma quantidade no início de reagente, tá? Você usa uma parte, tá? Essa parte que você usa, ela segue a proporção estequiométrica. A parte que reage segue a proporção estequiométrica. Só que você tinha uma quantidade no início. Essa quantidade que você tinha no início, menos a quantidade que reage, é a quantidade que fica no equilíbrio. Então, você tem uma quantidade reagente no início, reage uma parte seguindo a proporção estequiométrica e aí você faz início menos o que reage, você tem a quantidade que você tem no equilíbrio, beleza? Para ficar mais fácil, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar assim, que eu tenho aqui um recipiente, né? Uma dada temperatura e esse recipiente ele tem 10 litros, tá bom? Olha só, 10 litros. E eu coloco 6,5 mols de N2 e 5,5 mols de H2, tudo bem? 6,5 com 5,5, tá? Após certo tempo, o equilíbrio foi atingido e verificou-se a existência, reparem aqui, de 3 mols de amônia. Levando em consideração o exposto, calcule o Kc da reação abaixo. Repare, ele só deu o que você tem no equilíbrio, a amônia, ó, 3 mols de amônia no equilíbrio. Ah, mas e o N2 e H2? Ele não falou que está no equilíbrio, ele falou o quê? Que 6,5 e 5,5 foi quanto você colocou lá dentro. É o início seu. Então, é o seguinte, ó, eu tenho um recipiente de 10 litros e no início eu tenho 6,5 de N2 e 5,5 mols de H2. Tá, eu coloco N2 e H2 lá dentro, eles reagem e aí atinge o equilíbrio. Quando atinge o equilíbrio, são formados 3 mols de amônia. E quanto que sobrou de N2 e quanto que sobrou de H2? Essa é a pergunta dos campeões. Você tem que descobrir a quantidade do equilíbrio de N2 e a quantidade do equilíbrio de H2, para que assim você consiga calcular a concentração, para depois calcular a constante. Então, nesse exato instante, é importante você entender que o texto, ele falou, ó, no começo, no início, eu tenho tanto de reagente. E aí, depois que o sistema atingiu o equilíbrio, eu tenho tanto ali de produto no equilíbrio. Com essas informações em mãos, nós vamos conseguir montar uma tabela e assim a gente consegue entrar e calcular, né, entrar nos detalhes e calcular o que? O valor do Kc. Então, eu fico olhando, olha só, fico olhando. O segredo aí é como? Montar a tabela. Montando a tabela, eu tenho aí como calcular o valor do Kc. Então, eu vou montar uma tabela assim, ó, início, reage, forma e equilíbrio. No início, eu tenho quanto de H2? Ó, 5,5 mols, tá? E quanto de N2? 6,5, tá? E quanto de amônia no início? Ah, no início, eu tenho amônia. Cara, no início, você não tem produto. Ah, eu vou fazer um bolo. Tá, vamos fazer um bolo. Beleza. Eu pego os ingredientes lá. Antes de eu começar a fazer o bolo, entra alguém na cozinha e fala, ó, cadê o bolo? Eu falo, poxa vida, tô no início aqui, tô no começo, só tenho os ingredientes. Então, no início, eu só tenho reagente. Tá, beleza. Aí, eu já montei um pedaço da tabela. Outra coisa, quanto que eu tenho no equilíbrio de produto? 3 mols. No equilíbrio, eu tenho 3 mols de amônia, tá bom? Então, é porque se eu tenho no equilíbrio 3 mols de amônia, é porque foram formados quantos mols de amônia? Essa é uma pergunta boa. 3 mols. Então, lembre-se disso. A quantidade de produto no equilíbrio, a quantidade de produto no equilíbrio, a quantidade de produto no equilíbrio é sempre igual à quantidade de produto formado. A quantidade de produto no equilíbrio é igual à quantidade de produto formado. A quantidade de produto no equilíbrio é igual à quantidade de produto formado. Então, eu vejo que foram formados 3 mols de amônia Tá bom Veja bem, para que eu consiga formar 3 mols de amônia Eu usei quanto de H2 e eu usei quanto de N2? Ah, e 5,5 e 6,5 Não, não é porque você na sua casa tem uma bandeja de ovos na geladeira Que você vai usar todos os ovos para fazer o bolo Você vai usar uma certa quantidade Então, você sabe o seguinte Que para cada 3 mols de H2, eu formo 2 mols de amônia Da onde eu tirei isso? Daqui, para cada 3 mols de H2, eu formo 2 de amônia Beleza Mas repare no detalhe Quantos mols de amônia foram formados? Ai, Gabi, 3 mols está aqui Foram formados 3 mols Então, eu sei que para formar 3 mols de amônia Eu uso quanto de H2? 4,5 Ah, mas eu tinha 5,5 Tá, mas usei 4,5 Eu tinha 5,5, mas usei 4,5 Então, a quantidade que reage, ela segue a proporção estequiométrica A quantidade que reage, segue a proporção estequiométrica Tá E quanto que eu usei de N2? Eu sei que para cada 1 mol de N2, eu formo 2 de amônia Para cada 1 de N2, eu formo 2 de amônia Mas quanto de amônia foram formados? Ah, 3 mols, Gabi Então, eu usei quanto? 1,5 Então, nesse exato momento, eu vejo por isso daí Que eu utilizei 4,5 de H2 e 1,5 de N2 Ah, mas você tinha 5,5 e 6,5 Tudo bem, eu tinha isso no início Mas quanto que foi usado? 4,5 e 1,5 Tá vendo que 4,5 para 1,5 está seguindo a proporção estequiométrica Está seguindo a proporção estequiométrica Bom, aí eu continuo montando a tabela Quem reage é reagente, por isso que eu coloquei esse traço aqui Porque reagente está do lado esquerdo Tá, quem formou? Ah, forma, forma produto Então, eu coloco um tracinho ali, um tracinho ali Tá, coloquei um tracinho aqui, um tracinho aqui Porque quem forma é produto e aqui está do lado dos reagentes Então, eu não ponho nada Tá, agora eu preciso encontrar o equilíbrio Preciso encontrar o equilíbrio 5,5 Eu tinha 5,5 Usei 4,5 5,5 Menos 4,5 Eu tenho quanto? 1 mol 1 mol Então, eu tenho 1 mol de H2 no equilíbrio Tá Eu tinha 6,5 Usei 1,5 Bom, então eu tenho quanto no equilíbrio? 5 mols de N2 no equilíbrio Nesse exato momento Você tem as quantidades Você tem as quantidades Dos participantes no equilíbrio Ele pede o Kc Só que Kc é concentração Ai, Gabi, eu poderia ter feito já tudo com concentração Ter dividido 3 mols por 10 litros E ter feito tudo em mol Poderia Poderia Mas eu preferi mostrar assim E calcular a concentração por fim Então, agora Que eu tenho essas quantidades Eu vou calcular a concentração no equilíbrio Bom, concentração de H2 1 mol dividido por 10 litros Por que 10 litros? Porque lá no comecinho Eu disse que o recipiente tinha 10 litros Se eu estou trabalhando com gases Beleza Então, eu vou ter 0 mol por litro de H2 Calcula a concentração de N2 5 mols de N2 Em 10 litros 0,5 mol por litro Calcula a concentração de amônio 3 mols Em 10 litros Eu tenho 0,3 mols por litro Agora, eu tenho as concentrações Eu tenho as concentrações no equilíbrio Então, com as concentrações no equilíbrio Eu calculo a fórmula do quê? O Kc Eu calculo o valor do Kc Eu pego a fórmula do Kc E substituo os valores Então, olhem só Dentro do meu recipiente No equilíbrio Eu tenho isso Eu tenho essas concentrações Essas concentrações Que nós calculamos aqui Que nós conseguimos calcular essas concentrações Por quê? Através da tabela Nós encontramos quem está no equilíbrio E quanto que eu tenho no equilíbrio Então, agora, eu sei que a fórmula do Kc vai ser produto dividido pelo reagente Produto amônio elevado ao quadrado Dividido pelos reagentes N2 elevado a 1 Vezes a concentração de H2 elevado ao cubo Veja bem São as concentrações no equilíbrio Então, eu faço uma mera substituição E encontro o valor do meu Kc Que deu 180 Você repara que é muito simples Que é muito fácil O grande segredo é você conseguir montar a tabela Lembrando sempre que a quantidade que reage É sempre a quantidade estequiométrica E se você pegar o início menos quanto reagiu É a quantidade que eu tenho no equilíbrio Posso fazer mais um exemplo, gente? Exemplo 2 Olha só Um frasco mantido a 25 graus Celsius Foi preenchido exclusivamente com tetróxido de nitrogênio N2O4 Ficando com a pressão total de 3 atm Ou seja, eu tenho um frasco, né? Nesse frasco eu coloquei N2O4 Na pressão de 3 atm Nessas condições N2O4 se desproporciona Formando o dióxido de nitrogênio NO2 Segundo a reação E ele me dá essa reação aí Você fala até aí, tudo bem Mantida a temperatura Após atingir o equilíbrio do sistema Verifica-se que a pressão parcial de N2O4 É igual a 2,25 atm Considerando o exposto Calcule o capê da reação dada Você fala Gente do céu Presta atenção Quando tem o equilíbrio químico Eu sei que eu tenho 2,25 atm de N2O4 Ah, mas eu tinha 3 atm Então, no equilíbrio Eu tenho uma quantidade Que exerce a pressão de 2,25 Ah, então reagiu quanto? Vamos montar aqui? Vamos montar? Olha só, eu tenho a reação Olha só, no começo Eu tenho 3 atm de N2O4 Tá, beleza Quanto que eu tenho de NO2? Nada, nada, nada Então eu tenho uma certa quantidade No início Que essa quantidade exerce Uma pressão de 3 atm No equilíbrio No equilíbrio Eu vejo Que eu tenho Uma certa quantidade Que exerce uma pressão De 2,25 Mas por que caiu a pressão? Porque uma parte disso reagiu E como você sabe Que eu posso considerar Que pressão e número de mols São grandezas Diretamente proporcionais Quando eu tenho Temperatura constante E volume constante Então a gente pode Trabalhar tudo em atm Então nesse exato momento Eu penso assim Se essa quantidade Que eu tenho no equilíbrio Tá exercendo Uma pressão de 2,25 Quanto que reagiu? Se eu faço 3 atm Menos 2,25 Eu acho Que reagiu 0,75 Atm De N2O4 Então reagiu Uma quantidade De N2O4 Que é a quantidade Que reagiu Exerce Uma pressão De 0,75 Atm Então eu trabalho Tudo em atm Então eu posso Fazer essa relação? Posso Então olha só Quanto que reagiu De N2O4? A gente vai falar Em atm direto Reagiu 0,75 Atm Só que aí Quando reage O N2O4 Forma NO2 Tá bom Então eu coloquei Já um traço aqui Porque quem reage É reagente Então o NO2 Aqui eu ponho um traço Já é Quanto que formou De NO2? Já coloco um traço Aqui Porque quem forma É produto Então já Beleza Aí agora Vamos lá Quanto que formou? Eu sei que a proporção Estequiométrica É 1 mol De N2O4 Está para 2 mol De NO2 Certo? Você fala certo Aqui 1 mol desse Está para 2,2 Eu descobri Eu descobri que reagiu O 0,75 Por que eu descobri Que reagiu O 0,75 Porque eu tinha 3 ATMs E no equilíbrio No equilíbrio é quanto? Sobra Sobrou 2,25 ATMs Bom, se eu tinha 3 E sobrou 2,25 Porque reagiu Quanto? 0,75 Então eu formei Quanto de NO2? 1,5 ATMs De NO2 Então no equilíbrio Eu vou ter 1,5 ATMs De NO2 Agora eu tenho As pressões Parciais No equilíbrio De todos os Participantes O texto Pedia para que você Calculasse o Kp Aí é muito fácil Né, gente? Porque Kp Vai ser a pressão De NO2 ao quadrado Dividido pela pressão De NO2 ao quadrado Aí Eu faço Uma simples substituição E chego Que Kp é igual a 1 Eu acho legal Aqui Porque quando falam Que Kp é igual a 1 Ou K é igual a 1 A maioria das pessoas Acham que a concentração Dos produtos É igual a concentração Dos reagentes Ou a pressão Dos produtos Vai ser igual A pressão Dos reagentes Nem sempre Porque olha Nesse caso aqui Como aqui é ao quadrado Aqui a pressão Do NO2 é 1,5 1,5 ao quadrado 2,25 Então não é porque D1 Que necessariamente Que a concentração Ou pressão Dos produtos Vai ser igual Dos reagentes É interessante Vocês terem Essa visão Mas voltando aqui Vocês viram Que eu calculei O Kp Da mesma maneira Que eu calculei O Kc Ali no exemplo anterior Muito fácil Muito tranquilo Muito de boas Agora Eu vou fazer uma observação Mais voltada Para quem faz Segundas fases Olha só Quando você faz Segunda fase Aparece um tal De grau de equilíbrio Que é o alfa Que mostra A porcentagem De reagente limitante Que efetivamente Se converte Em produto Para que o sistema Entre em equilíbrio Acabei de ler o negócio Daí você fala Cara, não entendi nada Se você voltar Ao exemplo anterior Aqui Você viu Que dos 3 ATMs Que você tinha Só 0,75 Reagiu Certo? Você fala Certo Tudo bem Eu descobri isso Porque o texto Se você volta Ainda mais Aqui Se você volta Tudo isso Ainda mais O que acontece O texto falava Que no equilíbrio Eu tinha 2,25 ATMs Então Com essa informação Eu descobri Quanto que reagiu Fácil Gente Você fala Tranquilo isso Então eu tinha 3 ATMs E reagiu 0,75 Você fala Tudo bem Olha só 3 ATMs É quanto que eu tinha 100% Então Se reagiu 0,75 Eu falo Que o alfa Daquela reação De 25% Tá Então Eu falo Que o alfa Ali É igual A 25% Então Dos 3 ATMs Reagiu Só 0,75 Isso significa Que eu tenho Ali Quantos por cento Reagindo 25% Se você parar Aqui Você fala Não tem problema Nenhum Tá fácil Só que tem Um detalhe Eu escrevi Olha só É a porcentagem De reagente Limitante Que efetivamente Se converte Em produto Tá fácil Só que tem Um detalhe Olha só Imaginar Que o cara Te dá Uma tabela Assim Fala assim Você tem 0,3 mols por litro De N2 0,2 mols por litro De O2 Tá E o alfa É de 60% E você tem que descobrir As concentrações Dos reagentes Dos produtos No equilíbrio Você fala E agora E agora Esse alfa Você vai aplicar O alfa No N2 Ou você vai aplicar O alfa No O2 E aí Você fala assim Cara Eu não sei A única coisa Que eu posso falar Que NO É zero Porque o produto No começo O produto É zero A única coisa Que eu consigo falar Não Você consegue Falar mais uma coisa É importante Você lembrar O seguinte Essa porcentagem Aqui Lê comigo Deve ser aplicada Ao reagente Limitante Que no caso Será o gás Oxigênio Por quê Veja bem Fazer rápido Aqui só pra você entender Você vê Que a cada 1 mol De N2 Você tem 1 mol De O2 Certo Se você falar Vamos supor Que o rendimento Fosse 100% Eu usaria Todo o reagente Se você pegar 3 mols Por litro De N2 Você precisaria De quanto De 0,3 mols Por litro De O2 E eu não tenho 0,3 mols Por litro De O2 Se o rendimento Fosse 100% Você usaria Se você usasse Tudo Então significa Que o N2 Ele está em excesso Se o N2 Está em excesso Quem que é o limitante Aqui É o O2 O limitante É o O2 Então nesse exato Momento Eu sei que Como o O2 É o limitante Eu sei que 60% Do O2 Porque eu descobri Que o O2 É o limitante Fazendo um teste Eu descobri Que 60% Do O2 Reage Pra dar O equilíbrio Químico Aí Então eu vou fazer As contas Utilizando O O2 Então olha só Eu tenho 0,3 mols De N2 0,2 mols Por litro De O2 E 0 De NO E o alfa De 60% Então eu vejo Que 0,2 mols Por litro Do O2 Que é o limitante Que eu provei Pra vocês Que é o limitante Eu vejo Que só 60% Reage Ou seja 0,12 mols Por litro De O2 Vão reagir E aí Com isso Em mãos Eu monto a tabela Com isso Em mãos Eu monto a tabela Então eu falo O mol de N2 Tá pra O mol de O2 Tá Se reagiu Só 0,12 mols De O2 Por que Que eu sei Porque é o 60% Vai me dar quanto 0,12 mols De N2 Beleza Então eu vou ter 0,12 mols Por litro De N2 Tá bom Aqui é mols Por litro Então aqui vai ser Mols Por litro Então nesse exato instante Coloco um traço No NO Porque NO é quanto é formado Coloco um traço No N2 E no O2 Porque N2 A2 reage E não forma E aí eu calculo Quanto que foi formado De NO Eu sei que Veja bem Que a cada 1 mol De N2 Eu formo 2 de NO Quanto que reagiu De N2 0,12 mols Por litro 0,12 mols Por litro Então eu vejo Que foram formados 0,24 mols Por litro De NO Então agora Eu consigo encontrar As concentrações No equilíbrio De todo mundo Ah como assim Ah você tinha 0,3 de N2 Reagiu 0,12 Então no equilíbrio Eu vou ter 0,18 mols Por litro De N2 Quanto de O2 Eu tinha 0,2 mols Reagiu 0,12 Ah como que você sabe Por causa do 60% Ali ó Então sobrou no equilíbrio 0,08 mols Por litro E a quantidade De produto formado Vai ser sempre A quantidade De produto Do equilíbrio Então se eu precisasse Calcular o Kc Disso né Seria como né Kc Vai ser Concentração de NO Elevado ao quadrado Dividido pela Concentração de N2 Vezes a concentração De O2 Substituo os valores E encontro Que o Kc Disso né Vai me dar Igual a 4 Então é legal Você entender Porque as vezes O vestibular Isso cai em segundas Fases Ele fala assim ó O alfa da reação É tantos por cento Calcule o Kc Você fala Meu Deus do céu Você tem que Primeira coisa Perguntar Se eu tivesse Rendimento de 100% Qual é O reagente limitante E em cima Do limitante Eu calculo A porcentagem E aí eu faço Todas as contas Beleza meus amores Muito obrigado E bons estudos Tchau tchau